Prefeito licenciado, saudar o representante da Câmara, o vereador Moacir Zamboni, saudar a colega que com certeza segura as pontas, procura e faz com que a cultura realmente não esmoreça no município, a Neiva, parabéns por seu empenho, saudar de forma especial também nosso palestrante, Leone Silva, com satisfação, recebo as boas-vindas do nosso município, saudar aqui as autoridades eclesiásticas, saudar os meus colegas secretários, diretores, aqui representantes de entidades sociais do município, a imprensa, amigos, comunidade do município, a banda, aos profissionais da educação, do esporte, da cultura, dizendo que o dia de hoje é um momento sublime. Sublime porque quando a gente vê um vídeo, por mais simples que seja, mas que ele trata a nossa história, que visa resgatar o potencial que nós temos, com certeza a gente se sente orgulho disso. Orgulho primeiro porque somos cidadãos do município e que nós temos tantos valores que estão adormecidos e que gradativamente necessitam ser resgatados. Quero dizer aqui, prefeito Sr. Libas, prefeito Felipe, que o que a administração já fez no momento anterior, na gestão anterior, é louvável. A começar pelo símbolo, o hino do município, pela formação da banda municipal, sempre empenhado também para com que isso possa permanecer e se perpetuar, pelos valores resgatados, isso é muito significativo. Nós sabemos que temos muitos valores ainda que precisam ser trabalhados, isso tanto na esfera direta como indireta, porque sabemos de que todos nós estamos de passagem. E se esse conhecimento dos bens e materiais, a questão gastronomia, a questão artística, cultural, não for repassado para essas novas gerações, nós com certeza não teremos um futuro aonde nós realmente tenhamos o registro dessa nossa história. Dizer também, obrigado pela presença, professor Ademir, o professor Ademir Fifer, que com certeza já trabalhou nesse município, fez um brilhante trabalho, que hoje ele está empenhado em resgatar e construir toda essa trajetória histórica do nosso município, obrigado pelo seu empenho, professor, para nós isso é motivo de orgulho também, e dizer que cada representação cultural que existe no município é de suma importância, quer seja de forma artística, quer seja de forma de lazer, aqui bem representado nas pessoas do senhor Adalberto Bauer e do Naloni, na parte das sociedades, isso nos orgulha, obrigado pela presença, no trabalho que a entidade solidária também faz, no maravilhoso trabalho das pessoas ligadas à produção, tanto artesanal, quanto a produção agrícola que hoje se unem para constituir uma cooperativa de comercialização na casa do agricultor, isso é significativo. Muito mais para nós, gestores públicos, que realmente estamos empenhados em fazer com que a cultura se promova sim, com o resgate e a sensibilidade do município, da administração municipal, e acima de tudo, o comprometimento também do poder público da União. Então, Leone, para nós, esse momento é muito importante, e queremos nessa conferência construir, com certeza, propostas consistentes, que possibilitem com que o governo municipal possa sim investir, que possa conduzir o resgate e assegurar também recursos que possam dar sobrevivência a todo esse trabalho. Então, dizer que nós com certeza precisamos da sociedade, do envolvimento da sociedade e assegurar para que nós realmente consigamos formar uma proposta consistente, que realmente cresça e faça com que o município de Schleder tenha, além dessa conferência, algo mais consistente, uma proposta de trabalho. Agradecer a todos pela presença e com certeza esperamos que cada entidade aqui representada contribua para elaborar mesmo um plano consistente para com que o município possa dele usufruir para tratar de propostas concretizadoras no futuro. Obrigado. Gostaríamos de agradecer e resistir a presença do senhor Excelino Costa Sobrinho, vereador. Convidamos agora o excelentíssimo senhor Moacir Zamboni, vice-presidente da Câmara de Vereadores, para que faça uso da palavra. Bom dia a todos, prefeito Ribas, Felipe, secretário de Educação, leiva da Cultura, nosso palestrante Leone. E estou aqui representando o Valmor Pianes, presidente da Câmara de Vereadores, na qual eu sou vice-presidente e representar também os demais vereadores por um ou por outro motivo, alguns não se encontram presentes, mas mandaram a gente representar aqui. E dizer poucas palavras que o secretário de Educação já falou nesse tema da cultura, a primeira conferência da cultura em Xereda, um tema bastante abrangente e interessante com a história de uma cidade e de um povo. e dizer que a gente, sim, do poder público, da Câmara de Vereadores, resgatar um pouco a história de Xereda, ou deixar registrado, e trabalhar que a gente possa cada vez seguir melhor convivendo nessa cidade, com as diferenças de opiniões, de cultura e de credos, Nosso município cresce bastante, e nós, do poder público, deveremos tratar políticas públicas e respeitar todas as opiniões dentro do seu pensamento, das suas correntes, dependentes de credos, de raças e religiões. Dizer que nós, com muita satisfação, que eu vou participar dessa conferência, e estamos aqui para contribuir e para ajudar o nosso município. Obrigado. Com satisfação, passamos a palavra, então, para o Excelentíssimo Sr. Felipe Fouque, Prefeito Municipal Licenciado. Bom, meu bom dia a todos. Queria saudar aqui o Prefeito Doutor Ribas, mais conhecido pelo Doutor Ribas, a gente já é acostumado, às vezes se chama como Luís Aparício Ribas, saudar aqui o secretário Arílito, aproveitar em nome dele, saudar os demais secretários, saudar aqui o Moacirio Zamboni, também representando a Câmara de Vereadores, em nome dele, saudar os demais vereadores, saudar aqui a Neiva, a nossa assessora, a grande pessoa que hoje, nesse dia aqui, pode apresentar um pouco do trabalho que ela faz, e também concluir e buscar com vocês, fazer um trabalho mais envolvido com a comunidade ainda, para que a gente possa ter cada vez um trabalho melhor. saudar o nosso palestrante, Silione da Silva, que vem aqui contribuir, junto nessa data também, saudar aqui os demais, que aqui estão presentes, principalmente os pastores, representando todas as entidades, partidos políticos representados aqui também, assessores, enfim, a nossa banda, que é um grande orgulho para mim, tê-los aqui, e é uma das partes dentro da cultura, e o nosso hino, que a gente já conseguiu fazer, já acontecer, o Admir, que tem a grande tarefa agora, de dar continuidade na história do nosso município, do livro, que nós estamos escrevendo, para resgatar a história, mas dizer assim, para mim, hoje, é uma alegria muito grande, de poder, em primeiro lugar, estar aqui com vocês, dizer assim, que, apesar de uma cirurgia que eu fiz, que demorou cinco horas, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, de estar aqui sem dor, as pessoas me cobram, porque eu não paro, porque que eu ando, porque que eu não fico em casa, e quando eu trabalhava com dor direto, e hoje eu me sinto bem, então dizer assim, que eu tenho uma grande vontade, de continuar exercendo esse meu cargo, ser um parceiro desse município de Cheio, diferente do lugar onde eu estiver, mas eu vou continuar sendo um grande lutador, porque Deus foi generoso, e é generoso, e me deu mais uma oportunidade, e dizer assim, que a gente só constrói, e a gente só faz coisas boas, quando a gente tem boas intenções, quando a gente tem amigos, que nem agora, amigos que rezaram, amigos que tiveram, torcendo, isso faz um bem pra caramba gente, vocês não imaginam, não tem dinheiro nesse mundo que paga, então a história, o que eu faço na minha vida, é olhando aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós temos condições de fazer, indiferente do dinheiro, do patrimônio, dessas coisas que a gente tem, graças a Deus, eu não tive dinheiro pra pagar, a cirurgia, pra fazer, há cinco dias, do que fazer dois cortes, na minha barriga, em cada seis meses, uma, e talvez ficar um ano afastado, e ficado ali, no encosto, como eu não sou uma pessoa de encosto, eu resolvi fazer uma cirurgia de ponto, pra que eu possa estar estabelecido, quanto mais anos aqui, e poder continuar a minha vida, porque, como eu disse, não quero ser um encosto, eu quero ser uma pessoa, pra poder ajudar, a desenvolver coisas boas, na nossa cidade, na nossa comunidade. E aí, Obrigado.